Assim que, vamos com ele! Saquei as manos de sua muestra Su verdadeira identidade Robando toda a sua vida De quem andou em seu lugar Como na sua unhada sempre foi só Nunca foi cerca de cada lugar Comprarito mas de que o seu lugar Eu não vou atacar a sua vida Seu momento em seu lugar E o tempo em seu lugar E o tempo em seu lugar E o tempo em seu lugar Despertando sua interior Despertando o sentindo Despertando sua interior E o tempo em seu lugar 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 É o seu casal, a minha casa está no espreta o brilho É só um mundo para prevenção Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.